Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha, aqui é Carlinhos Veiga com mais um solfejo rápido. Nessa série aqui, somente uma leitura rítmica e dois solfejos, um com os graus e um com o nome da nota. Então, vamos lá, esse é muito simples, esse aqui eu vou até cantar na oitava real dele mesmo, porque não vai muito agudo, certo? Mas vamos lá, compasso binário simples e vou ligar meu metrônomo aqui a 60. Um, dois, tá, 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 muito fácil esse aqui, não tem nem graça. Vamos lá, vou cantar então agora, primeiro com os graus. Vou cantar na oitava real dessa vez, tá? Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, três, dois, um, dois, um. Ok? Muito simples. Com o nome da nota agora. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três, 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 três Tchau, tchau.